Na penúltima sessão ordinária, antes do recesso parlamentar que acontece a partir do dia 16 de abril, os vereadores discutiram a aprovação do Plano Diretor de Turismo no município de Americana. O objetivo do projeto é para que a Americana possa se candidatar a município de interesse cultural do Estado de São Paulo e conseguir verbas especiais. O dinheiro é destinado a melhorias na infraestrutura e nos serviços dos atrativos, bem como na capacitação dos operadores e gestores da área cultural. O Plano Diretor de Turismo é um estudo elaborado por profissionais dos setores públicos e privados e validado pela CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, Sociedade Civil e Poder Legislativo, com a finalidade de organizar e definir estratégias para o desenvolvimento sustentável de atividades turísticas em Americana. As proposituras foram aprovadas por 17 votos favoráveis e uma ausência. O vereador e líder de governo, Lucas Velcine, comentou que o Plano Diretor não era atualizado desde 2017. Atualmente, existem 105 municípios que participam do ranqueamento para se tornar um município de interesse turístico. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.